Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça minha cara Que ao meu lado é um bom lugar Mas o que eu não vou fazer? Não, apesar de querer 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 Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto Apesar de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessário Por isso eu mantenho a distância necessária Até que não se esqueça minha cara Ao meu lado é um bom lugar Apesar de querer 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 Legenda Adriana Zanotto